Música Atualidade Espampa, oferecimento Cicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Atualidade Espampa, o seu programa preferido da TV brasileira, está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. Com certeza você já está querendo saber quais serão os destaques do programa de hoje. O meu, sem dúvida alguma, é o agente municipal, o guarda municipal, né, lá de Novo Hamburgo, que evitou um roubo de automóvel, um sequestro, matou um bandido, salvou a pessoa que estava sendo assaltada e ainda feriu o outro que sumiu, mas a polícia encontrou. É o nosso herói de hoje. É assim que tem que ser a coisa, né? Tem que tomar atitude. Uma dá um mata-leão num cara na véspera, o anjo e o outro não roubaram nada. Vamos lá, vamos em frente, que atrás vem gente cheia de maldade. Doutor Ruschel, você está tão sorridente. É porque é quarta-feira hoje? Eu quero ser primeiro saudando a sua beleza. Ah, que bom. E quando a senhora inicia a sorridente, quando a senhora inicia a sorridente, passa a todos nós a salva. Ah, que bom. Então fala, meu anjinho. Saiu a segunda condenação do ex-presidente. Saiu? Vamos lá. Sai. Vamos saber. Gustavo Vitorino. O cupom se reuniu hoje e não surpreendeu na taxa, surpreendeu na declaração. Eu digo qual é. Vamos lá. Roberta? Aumenta o número de brasileiros investindo na nossa bolsa de valores. Ah, eu estou precisando que alguém invista na minha bolsa. Passa e deixe o dinheiro na minha bolsa. Por favor, Ana. Mas quem não quer investir na saúde pública é o deputado federal que propôs a proibição da comercialização de anticoncepcionais, viu, Magda? Olha, ele deve estar louco para fazer creches, escolas, berçades para as crianças, provavelmente. E caiu o pedido de falência no Brasil. Boa notícia. Juntando a tua notícia com a da Roberta, vamos começar pela da Roberta, então. Vamos, vamos. Magda, com essas taxas altas e históricas que a Bolsa de Valores tem se apresentado, e também justamente com o que depois o nosso Gustavo Vitorino vai trazer, que é a taxa de juros Selic, a taxa está baixa e isso está fazendo com que o investidor brasileiro vá buscar outras alternativas. Somente em janeiro, 45 mil novos investidores pessoa física chegaram à nossa Bolsa de Valores. No total, 858 mil investidores pessoa física. Em um ano, o crescimento foi de 38%. Esses números ainda representam uma pequena fatia. Por quê? Porque a grande maioria dos investidores na nossa Bolsa são estrangeiros com 44% e institucionais 28%. E o que acontece? A manutenção, então, como eu tinha falado, o perfil desses investidores são 44%, aliás, 76% são homens entre 26 e 45 anos que moram na região sudeste do nosso país. Mais da metade, 55% desse total, tem no máximo 45 anos. Por outro lado, os investidores com mais de 46 anos concentram 80% do montante pessoas físicas investidas. Então, assim, as pessoas mais jovens estão entrando mais rápido na Bolsa. Porém, quem está investindo mais são as pessoas com mais idade. A Bolsa hoje, para encerrar, fechou em queda. Foi a maior perda diária desde maio de 2018. Caiu 13,74 e fechou em 94 mil pontos. 94,635 mil. Mas o que é importante? Quem investe em Bolsa tem que entender o ciclo econômico. Tem que investir na queda. Então, comprar quando tudo cai. E quando está alta, vender. Hoje, possivelmente, essa queda foi uma queda que acompanhou as Bolsas Internacionais, que o preço do petróleo caiu e aí derrubou várias Bolsas Internacionais. E também, por fim, a questão justamente daquilo que a gente chama de movimentação de realização de lucros, que é quando os investidores vendem porque ontem teve recordes. Então, é isso. São movimentos. Falando em movimentos, vamos lá, Gustavo Vitorino. Não, é... No rastro disso que a Roberta disse, eu quero dizer o seguinte. A manutenção da taxa básica de juros, a taxa Selic, por parte do cupom, hoje em 6,5%, não surpreendeu. O mercado já esperava. O que surpreendeu foi a declaração depois. E isso, na minha opinião, foi muito mais responsável pela queda do que propriamente aquela coisa de mercado cenário externo, coisa e tal, que é um discurso do mercado que já há algum tempo habita alguma coisa quando eles não sabem o que dizer. O cupom disse o seguinte, que quer manter essa taxa até o fim do ano. Não dá um país como o Brasil, que tem uma economia esculhambada. É uma bagunça a economia brasileira, porque as variáveis são frágeis. Você não pode, no mês de janeiro, início de fevereiro, dizer que vai manter a mesma taxa até dezembro. O mercado recebeu isso muito mal. Muito mal. E muita gente, como a Roberta falou, realizou hoje, vendeu a ação. Teve gente que segurou preço, teve gente que jogou preço lá embaixo e atirou no mercado. A queda de 3, não sei o quê, foi a maior queda dos últimos tempos, por conta de uma declaração infeliz. Então, eu quero sugerir aos ilustres membros do cupom, as cabeças pensantes, que, por favor, determinem a taxa de juros para cima, para baixo, mantêm, estabeleçam viés. Mas não tem declarações como essa, de que querem manter a mesma taxa de juros até dezembro. Porque, num país como o Brasil, você não pode dizer o que vai acontecer com a economia daqui a 3 meses. Muito pior, daqui a 11 meses. Então, por favor, a velha máxima em economia também funciona. Boca fechada, não entra a música. E menos sempre é mais, né, Gustavo Vitoriano? E esse caso é o caso típico. Menos é mais, falando. Apenas para chamar atenção, que as expectativas da Bolsa são otimistas. No ano passado, houve apenas 3 IPO, que é a entrada de empresas na Bolsa de Valores, que a gente chama. E esse ano, a perspectiva é que de 20 a 30 empresas estão projetando entrar, fazer seus IPO. Então, e também a pontuação da Bolsa, muitos investidores entendem que vai chegar a 120 mil. Mas as expectativas normais é até 100 mil pontos. Então, são números que, para o leigo, talvez não fale muito. Mas, com certeza, isso impacta no dia a dia, na nossa compra e no consumo da gente. Na linha das coisas boas, Marlon e Barcelos? Na linha das coisas boas, que é que diminui o número de falências no Brasil em 14,5%. Isso eu acho uma excelente notícia. Algumas recuperações judiciais, como, por exemplo, da Avianca. A Avianca estabelece um novo parâmetro jurídico no Brasil, trazendo insegurança jurídica, porque ela tem 11 aviões em leasing, que é o aluguel de aviões, já é toda empresa. Tem empresas americanas que compram os aviões e alugam para as empresas do mundo inteiro. Empresas alemãs, sei lá de que país, isso não interessa. E eles não pagam as prestações e o juiz disse o seguinte, que prejudicaria a empresa, prejudicaria aquele que voa, os passageiros ficariam prejudicados, dando um prazo maior para a entrega desses 11 aviões. A frota de 50 deve entregar 11 aviões. Isso estabeleceu uma insegurança jurídica nesse mundo da aviação, que é um mundo caríssimo. Cada avião custa 100, 100 e poucos milhões de dólares. Isso é um problema muito sério dado pela Avianca. E, na contrapartida, a boa notícia é que a Azul antecipou a compra de mais de 20 aviões novos da Embraer para substituir a frota antiga de aviões também da Embraer. Os novos aviões que serão entregues já a partir do final deste ano. Enquanto a Azul alçavou, a Avianca aterriza. Dona Magda, só queria combinar uma informação dada pelo Mines, superimportante, da redução das falências. Mas me faltam elementos, e eu vou atrás para tentar entender. Seria muito importante que essa redução de falências teria produto do resultado, não só da economia, mas também das recuperações judiciais. A recuperação judicial foi uma mudança que houve no Brasil, que se criou a figura da recuperação judicial, que era para que entregasse a administração a profissionais nomeados pelo judiciário com uma intervenção, para que devolvesse a saúde financeira das empresas e essas, então, ao invés de ir à falência, voltassem aos negócios. Então, seria muito importante se a gente conseguisse complementar e saber... É o caso da Avianca. É saber que essas empresas, que reduziu o número de falências, pelo sucesso das recuperações judiciais. Muito bem. Dona Rose... Você não acredita nisso? Ah, perdão. Não, eu não acredito. Eu disse que eu gostaria de ir atrás da informação, para ver se isso foi um caso episódico, que diminuiu... No ano passado, veio um juiz, acho que foi da segunda vara comercial de falências, uma coisa assim, de São Paulo, aqui em Porto Alegre, fazer uma palestra. Eu acho que o senhor também tomou conhecimento desse juiz. Ele conseguiu um índice de 70% de sucesso na vara dele, nas recuperações judiciais, quando que a média não passa de 18%. Na prática, de cada cinco empresas que vão para a recuperação judicial, uma se salva. Então, assim, aí ele explicou o porquê do sucesso de quase 70% das recuperações da vara dele. Ele utiliza uma estratégia que é arriscada, vou deixar bem claro, é arriscada, que é, ele chama os credores, e os credores ajudam nas decisões, criam uma espécie de comitê decisório na empresa. Então, por exemplo, tem um grande credor de matéria-prima, ele ajuda nas decisões estratégicas que são tomadas na empresa... Usando seu expertise em relação à matéria técnica. É, e eu achei muito interessante a palestra desse juiz. Eu não sei se isso é algo que vem de fora para dentro, mas é algo que precisa ser feito, porque essa coisa das empresas quebraram... Por exemplo, hoje foi anunciado que uma empresa grande aqui de... É, uma empresa que tem a matriz no Texas. É, está saindo, deixando 260 pessoas desempregadas. Eles disseram que é maquinário, que é outras unidades, não é não, é o custo Rio Grande do Sul. Exatamente. É o custo. Quando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul renovou o tarifácio, aquele do Sartori... Mandou mais gente embora. Mais gente embora. E muito mais gente está aí. Tem gente que está saindo quietinho. Outros estão fazendo estardalhaço. Mas anotem, vai sair muita gente do Rio Grande do Sul, graças àquela reiteração do tarifácio. Aí disseram, ah, estão fazendo pelo Rio Grande do Sul, estamos salvando o Rio Grande do Sul. Não, está garantindo a grana do funcionalismo. Mas explica para esses 260 pessoas, mais de mil, por causa dos familiares, explica para eles por que essa empresa está indo embora do Rio Grande do Sul. Exatamente. Alguém vai lá e diz, ah, o tarifácio que a gente manteve foi para salvar o Rio Grande do Sul. Não foi. Foi para salvar o salário do funcionalismo público. Tem que ser honesto nessa hora. Foi para garantir a grana do funcionalismo público. Agora, essa é uma das empresas... Que também não é culpa do funcionalismo público. Não, não, não. Também não é culpa, né? Olha bem, eu estou falando da gestão como um todo. Não, o funcionário público não tem culpa. Tanto que hoje, por exemplo, o governador se reuniu com as lideranças da polícia e ninguém falou em salário. Sabe o que eles pediram? Mesas e cadeiras decentes nas delegacias. Porque tem policial que está trabalhando em pé. Porque as cadeiras estão quebrando. Uma pintura mínima, um banheiro em condições. Foi o que eles foram pedir hoje para o governador. E veja, ninguém foi pedir salário. Claro que... Não, é... Mas o que eles queriam é dignidade para trabalhar. Os policiais... Eles estão trabalhando, né? Os policiais e algumas delegacias do interior estão trabalhando em condições precárias. Não, eles estão trabalhando... Banheiro que não funciona. Eles estão trabalhando em condições precárias e recebendo a população que vai até lá para... Condições precárias. Muito mais precárias. E recebendo salário parcelado. E recebendo salário parcelado. Quer dizer, é difícil, né? Pô, não dá, né? É muito difícil. Pessoal, olha, o nosso programa recém começou e nós já temos, assim, um número imenso de pessoas que já fizeram o seu comentário. A Carolina Silveira, a Tita Soares, a Sueli Marques. Estão brigando com a gente? Hã? Estão brigando com a gente? Não, até agora não. Elaine Lopes... Tem alguma coisa errada no seu programa? Não, não. Elaine Lopes... Eu estou xingando, a gente tem alguma coisa errada. Elaine Lopes, Tânia Bittencourt, Esther Maria Canossa, Mara Moraes, que adorou a blusa da Ana, a Suzy Dinsbach, que gostou muito do meu brinco, a Aracine Nunes, que nos curte. Uns gostam mais do Gustavo, outros gostam mais do Gustavo. E outros gostam do Gustavo. Adoro todos. E o Chicão, diz a Rejane. A Suzana Bock faz uma pergunta ao Vitorino sobre a OAB, que nós vamos falar sobre isso logo em seguida, tá? Ela falou aqui, já falaram também no e-mail, estão muita gente falando. Nós não vamos deixar de falar nesse assunto. É que eu quis só citar, assim, algumas manifestações dos nossos telespectadores. E a propósito destas manifestações, eu quero dizer pra vocês que o seu Manuel Azevedo... Não, aqui o Rafael Correia. Não foi só o Rafael que disse que meu olho tá verde. Meu olho tá verde hoje na televisão? Meu olho não é verde, gente. Tu não é o primeiro que diz que meu olho tá verde. Não sei. A gente vai ver que você é incrível ruca e não sabe. É, a ruca, a ruca é. Mas eu não olho, meu olho é castanho. Magda... Hã? Combinação das cores. Ele disse assim, algo que até hoje, que eu nunca disse pra você, nunca tinha prestado atenção, estou aqui encantado com teus olhos esverdeados. Tô recebendo muitos elogios, não sei porquê. A Maraí também fala isso, mas o Jorge Vanderlei Pedroso da Silva quer saber sobre a terceira condenação de Luiz Inácio Lula. Segunda. Não, é só ele. A segunda. A segunda. Então, vou justificar a minha manchete, dona Maraí. Então, vamos lá. Saiu hoje o julgamento do segundo processo do ex-presidente Lula. Como nós sabemos, ele já teve a primeira condenação quando deu nove anos em Curitiba e veio aqui já do TRF4, em segunda instância, que sustenta a sua prisão em doze anos e um mês. Esta segunda condenação refere-se ao sítio de Atibaia. A condenação foi doze anos e onze meses. Foi uma sentença subscrita pela juíza substituta, a doutora Gabriela Hard, que não será quem ficará no comando dos processos, mas enquanto está lá, foi ela quem assinou essa... Essa sentença. Existem ainda, para que se organize, mais cinco inquéritos, dona Maraí, sendo que um está pronto para sair a sentença a qualquer momento também. Este é do sítio de Atibaia. E ela deu duas penalidades complementares, acessórias, que é bom também dizer. Primeiro, suspendeu pelo tempo da sentença, pelo dobro do tempo da sentença, seus direitos políticos a cargos públicos e essas questões. E a segunda, que é uma pena acessória, já que o ex-presidente disse que o sítio não é dele e o proprietário também disse que o sítio não é dele, foi confiscado o bem e agora o bem é um bem público e, com certeza, será um bem que irá a leilão. A leilão e, se Deus quiser, que seja bem usado, né? É. Seja bem usado. As teses exposadas a gente vai poupar porque é uma coisa técnica, a matéria, evidentemente que a defesa alega que ele não é o proprietário, que não estava no registro de imóveis o seu nome e essas questões, mas essa é uma matéria técnica que seria enfadonha para nós discutirmos aqui. Perfeito. Essa condenação, somada à primeira condenação, chega a 25 anos. Claro que isso aí vai ser motivo agora de recurso, pode haver embargos de declaração, eu não conheço o texto da doutora Gabriela Hart, o texto da sentença, mas também, certamente, será motivo de apelação ao TRF-4, que pode ou amplificar ou reduzir, ampliar ou reduzir a pena. Mas, o que começa a ganhar um novo cenário aí é a progressão de regime. No Brasil, ninguém cumpre mais de 30 anos de cadeia, mas os benefícios ligados, especialmente à progressão de regime, são calculados sempre a partir do somatório das penas. Com isso, o ex-presidente Lula soma 25 anos de condenação e ainda responde a cinco processos. Então, me parece que o cenário não é bom para o Lula diante dessa realidade jurídica que ele tem. Claro, estamos falando em recursos e mais recursos. Enfim, essa sentença que saiu hoje só vai se consolidar daqui a um ano, um ano e meio, quando o TRF-4 fizer o julgamento definitivo e depois ainda sujeito aos embargos de declaração, que acabam sendo inevitáveis como forma de procrastinar. A esperança do Lula parece ser o dia 10 de abril, quando o STF vai de novo analisar a prisão em segunda instância. Ou seja, enquanto o Lula estiver preso, o STF vai analisar anualmente a prisão em segunda instância. É aquela turminha que está lá lutando desesperadamente em favor da impunidade, liderada por Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes, Lewandowski e agora o presidente do STF, Toffoli, que parece que quer tornar o Brasil o paraíso do crime do colarinho branco. Tanto que o ministro Marco Aurélio, em 24 horas da proposta do Moro, já saiu falando mal da proposta do Moro no dia de hoje. Seu Marco Aurélio está mais do que na hora de se aposentar, porque esse cidadão constrange o mundo jurídico e constrange o país como ministro do STF. Por lembrar essa matéria que o Vitorino citou na manga da prisão em segunda instância, ela também faz parte. Nós temos aqui que vamos dia a dia ir desmontando o pacote de 14 matérias que tem dentro do pacote do hoje ministro Moro. Essa é uma delas. Essa é uma delas. Ele pede que vire lei a prisão em segunda instância. O Jame está... Desculpa que às vezes eu estou prestando atenção, mas às vezes eu tenho que ler alguma coisa aqui. Tu falaste sobre a condenação do advogado do Lula? Não. A advogado do Lula também condenado por lavagem. A segunda melhor notícia da sentença de Gabriela Hart é a condenação de Roberto Teixeira, advogado e compadre de Lula, há três anos de prisão por lavagem de dinheiro. Está aqui o Jame Taz nos passando esta informação. Olha aqui, a dona Glacira e algumas pessoas que também se manifestaram pelo face do programa, que falaram mal de mim, que eu não posso dizer que a mulher tem decote, não está querendo ser pega. Olha, eu respeito a opinião de todas vocês, se vocês acham mesmo isso, né? Porque tem muita gente que faz para ficar no mimimido. A mulher, aí ninguém defende a mulher, que feio que a Magda fez. Perdão. Esta é a minha opinião e eu não arredo o pé dela. Acho que a mulher que se pela ou que se mostra disponível, ela manda uma mensagem. Assim como a mulher, quando está bem vestida, elegante, tem uma postura elegante, ela manda também uma mensagem. Cada um dá a sua mensagem do jeito que quiser. Vitorino, nós vamos ter que falar sobre um assunto. Primeiro eu quero dizer que a Cláudia Nunes e o Luiz Nunes estão lá em Uruguaiano, nos assistindo e morrendo de saudades. Logo que ela chegar aqui, vai me avisar, manda abraço a toda a bancada. Eu quero dizer para vocês, antes que a gente comece a falar em coisas mais pesadas, que hoje eu tive o prazer... Mais pesadas? Mais pesadas que a gente falou. Embaixo do Malteu. Embaixo do Malteu. Eles nos xingando. A senhora disse que ninguém estava nos xingando hoje. Mas agora começou. Não, é que eu estava assim, dourando a pílula um pouquinho, entendeu? Mas hoje eu tive o privilégio e a felicidade de conhecer o nosso telespectador mais jovem. Ele tem três meses e ele se chama Marcelo. E ele efetivamente nos assiste, porque a mãe dele comprovou para mim. E eu cheguei na casa dele, ele estava no carrinho e tal, na minha. Daqui a pouco, quando eu falei, ele fez assim. Ai, que calma. E cada vez que eu falava, ele fazia assim. Ele fica assistindo, ele assiste mesmo. E ele é filho da Silvia Breitenbach, minha amiga querida, que é aí de Veranópolis. A família dela toda nos assiste, filho da Silvia com o Rafael. Um amor, um menino lindo. E é o nosso mais jovem telespectador, Aníl. O telespectador mirinho. Um beijo, beijo para a família toda. Vamos lá, Aníl. Vamos aqui às participações também, através do nosso WhatsApp. As pessoas falando aqui, na realidade, é a tua chará. Ela se identifica com o Magda de Charqueadas. Fala que assiste o programa todos os dias com o marido Humberto. Um abraço para vocês. Obrigado pela audiência. Adoramos os debates entre vocês e os aprendizados. Continuem sempre nos dando as informações mais preciosas do dia. Também um abraço para o pessoal de Santa Maria, o Fabrício, que está atento aqui ao Atualidades. Tem gente que fala que sempre assiste as duas vezes, com ainda, reprise com o Rabicho. Então, a Solange de Canoas, um abraço também. Boa noite, bancada. Apesar de reduzida, mantém a qualidade. Magda e Roberta estão lindas. Vitorino sempre cirúrgico. O Brum Neto. Também as pessoas pedindo a respeito da manifestação do presidente da OAB. Muitas pessoas, através do nosso WhatsApp, o Vitorino daqui a pouco vai se manifestar. É, o Vitorino vai se manifestar. Sobre isso, boa noite, bancada. Então, o Brum Neto e as pessoas aqui sempre participando. E queria também destacar a respeito da tua opinião, não querendo discordar, mas às vezes tem que contextualizar no ponto de que, por mais que a vestimenta da mulher emita uma mensagem, porque às vezes é um intento, né? As pessoas estão procurando se relacionar, flertar, no ambiente de uma balada, que a gente sabe que o pessoal já vai meio que na maldade. Ah, eu vou atento, numa balada eu vou atento. Mas nada disso é convite, né? A gente, como eu falava aqui com o Vitorino, roupa não é convite, não é para passar a mão, tem que respeitar. Porque se ela está, às vezes, com um decote, usando aquela... Ela espera uma abordagem, mas sempre com educação e respeito, né? Nunca chegando daquela forma intensa. Nesse caso em especial, o que chama a atenção é que se trata de um parlamento. É. Numa realidade brasileira, onde há muitas desigualdades. Ela pode ir, como ela está nua, para onde ela quiser. Através dos votos. Não, nua não, porque por que isso? Então, no momento que uma pessoa se veste, poderia ser até um homem vestido de outra forma. O que chama a atenção? A postura de uma pessoa que está ali representando um grupo de pessoas, se vestir pensando em se autopromover. Isso ficou feio. Ela ali tem que se preservar e representar o grupo a quem a elegeu. É nesse ponto. Esse é o ponto. Dona Magda, veja como é importante essa questão, porque nós a discutimos, não sei se há alguns dias atrás, e agora eu tenho o resultado dela. Que lembram quando nós discutimos que a UAB tinha pedido ao Tribunal de Justiça, ao TRF da Quarta Região e ao TRT da Quarta Região, para que os advogados pudessem não mais usar paletói e gravar? Pois é, e eu lembrei disso. Nós, exaustivamente, os argumentos não são diferentes. Falamos muito na liturgia do cargo, falamos muito na questão. Então, a matéria se renova. E veja que, como a matéria é complexa, porque nós tivemos já a resposta de dois tribunais, o TRF4 e o TRT4. Para quem não entenda, um é o do trabalho, o outro é da Justiça Federal, ambos da Quarta Região, que são situados aqui. O presidente do Tribunal Regional Federal, que, por sinal, é nosso telespectador, amigo do Vitorino, nos encontramos na nossa posta, ele fez questão de dizer... Ele fez questão de dizer que é nosso telespectador, que nos invaidece, então ele teve um posicionamento. Ele foi contra... Contra o que a OAB... Contra o que a OAB pediu. Ele disse que lá existe um ambiente climatizado, que hoje o processo já é informatizado, e que o ato da sustentação oral é um ato que tem os seus regramentos, e ele, então, não dispensou. Veja, o outro presidente do TRT, da Tribunal Regional do Trabalho, e também uma pessoa com a mesma reputação tão inibada quanto, já de uma forma diferente, interpretou que é diferente, permitiu que os advogados possam ir sem paletó e sem gravata, com exceção da sustentação oral, porque aí está no regimento interno do TRT-4 o uso da toga, né? Então, tu usas a toga para fazer a sustentação oral. Vendo uma matéria complexa dessas, que envolve conceitos muito parecidos, dois presidentes de dois tribunais regionais pensam diferente. Então, a matéria é complexa mesmo. Sem dúvida, Marli Barcelos. Ana Magda, hoje estabelecemos um embate na Rádio Papa Pela Manhã a respeito do Papa Francisco. Eu tenho um respeito extraordinário por esse Papa revolucionário, esse Papa que muda a igreja, e a cada dia que passa, ele mostra ser o Papa do século. Ele vai ser indiscutivelmente o Papa do século. E um dos assuntos que eu abordei hoje, com bastante veemência, foi o assédio sexual dos padres junto às freiras. O assédio sexual que se tornou, ele se manifestou a respeito disso, um ato quase que comum dentro de conventos, dentro de estabelecimentos da igreja católica apostólica romana. E eu ressaltava isso. E a mim mesmo disse, eu disse de viva voz, que tinha que acabar com essa história da castidade. O padre, um jovem de 23, 24 anos, vai contra a natureza. O sexo, o sexo é importante, é vida, o sexo é vida. Todo mundo sabe disso. Nós vivemos em 2019, estamos chegando a 2020. Então, esse é um dos grandes e clássicos erros da igreja católica. Isso tinha que acabar. Ah, mas então não pode ser padre. Pode. Ele pode optar por ser casto. Eu vou ser seminarista, eu vou para lá, eu quero ser casto. Então, essa é uma escolha minha, individual, minha. Eu quero ser casto. Agora, eu quero casar, quero ter a minha família, quero ter os meus filhos e assim por diante. Enquanto não houver essa liberação, essa liberdade dentro da igreja católica, me parece que as coisas irão ruins. Aí perguntaram, senhor Vitorino, que está ansioso. É, não, está fazendo um chocho, bem sim. Eu disse que eu dei esses pontos. Mas essa é a tua opinião. Ele está dando a dele. Eu posso dar a minha opinião? Tá, mas disse que a opinião foi minha. Ah, está bem. Continua a amar, não, por favor. Perdoai o senhor. Eu quero dizer para vocês que este Papa, este Papa, por ser uma figura nova dentro da igreja católica, não os 80 anos de idade, mas nova nos seus pensamentos, por abordar temas que nunca foram abordados até hoje, me parece ser o maior Papa, como já disse, dos últimos 100 anos. Aí alguém ligou para a rádio e perguntou, mas qual é a sua religião? A minha religião é não ter religião. Eu estou apenas repetindo algo que foi dito por um grande filósofo alemão chamado Feuerbach, que disse isso há 200 anos atrás. A minha religião é não ter religião. E se o senhor disse isso ou não disse isso, o senhor externou ontem a sua opinião e hoje eu estou externando a minha opinião no esteio, entrando o que o senhor disse ontem. Os padres, sim, têm que casar. É uma opção. Quero ser casto ou não quero ser casto. Marne, eu quero me somar. Deixa o rapaziada dar uma besnagadinha. Eu quero me somar a ti. Está vitorindo? Olha o... A sede, o senhor. Decoro parlamentar? Decoro parlamentar? Marne, eu quero me somar a ti. O nível. E dizer que a coisa é muito mais profunda. Perdão pela redundância, né? Mas, na verdade, nós não falamos do sexo consentido. Nós falamos do sexo da subserviência por ser ele pai. O que é muito pior, muito mais grave. Já seria uma heresia sexo entre padre e feiras respeitosamente dentro do que apregou. Agora, as informações que o nosso Papa noticia vai muito além. Vai do sexo não consentido, usando de um poder que eles eram graves. Por isso que ele teve coragem de falar isso aí. Isso é muito mais grave. E de se lamentar, Marne, vocês conhecem a história, pena que estamos sem hoje o nosso professor de história, o nosso querido Chicão aí. Mas essa questão de... Saiu com a moça da caminhete preta. Tornar os padres sem casar foi em função de não terem filhos e não terem problemas com o patrimônio. Isso é que se lamenta. Isso é verdade. Isso é que se lamenta. Que não foi nenhuma... Há quem não tenha se preocupado em estudar isso. Imagina que tenha sido algum pedido de Deus, alguma mensagem, algum escrito, nada. Isso foi só para que os padres não gerassem filhos e não tivessem problemas com o patrimônio da igreja. É que, na realidade, vem da época feudal, ainda da parte ali dos pequenos feus, onde eram distribuídos os valores, os maiores valores eram doados para a igreja. Então, se os padres, de fato, constituíssem família, então esse valor, essas joias, essas coroas, que se na época, a gente fala da época medieval, fosse então instituída para os familiares. Então, se fosse essa época, eu estava feliz. Então, a castidade, eu quero que o pessoal nos entenda isso. A gente se explicava no passado. Não existe nada em nome de um padre. Não, diz quando começou a castidade, quando é que se veio com essa história de padre não poder fazer sexo. Sim, ela começou no passado exatamente por isso. Mas hoje em dia não cabe mais, porque não existe nada em nome de um padre. O padre pode ter quantos filhos quiser. O Vitorino, eu tenho o privilégio de ter na minha casa, na minha pequena biblioteca, um livro chamado Monita Secreta. Monita Secreta, que trata de todos esses assuntos. qual era o procedimento da igreja naquela época, quando morria um homem muito rico, morria, isso ficava uma herdeira, eles iam lá tentar fazer com que essa moça fosse freira, se fosse um jovem e tal, para ser padre e transferir todo aquele patrimônio para a igreja, para a igreja. Eu apenas, isso, eu resumi... Era um tempo que a igreja era mais importante que o Estado, né? Era o Estado, a igreja era o Estado. A igreja é que determinava, a igreja é que coroa. O Napoleão fez exatamente o contrário, chamou o Papa, ele colocou a coroa na cabeça dele e humilhou o Papa daquela época. Porque o Napoleão foi realmente um grande general. Já estamos xingando agora nós, implicando com a igreja. Deixa eu dizer uma coisa, eu quero ler... Agora que vem. Eu não acredito que seja a primeira vez e nem lembro de ter passado por mim. Nossa, eu recebi aqui um e-mail do senhor Jaime da Silva, que mora em Porto Alegre, na professor Carvalho de Freitas. Ele faz um longo e-mail que diz que já fez outras vezes e eu lembro que ele fez outras vezes mesmo. Ele fala que o programa é interessante, gosta de assistir, porém ele desiste quando um componente da bancada ou que inicia um assunto de muita relevância para ele e vem outro e injeta outro assunto de forma que o primeiro sai da pauta do que aquele primeiro componente estava dissertando. Quando o senhor falou dissertando, agora o senhor vai me entender. Esse programa não é para dissertação. A pessoa tem que ter agilidade, porque nem todo mundo gosta do mesmo assunto e todo mundo quer dar o palpite. Se ele diz que a dona Magda é dona de muitos cortes, realmente, sou mesmo, até porque a minha função aqui é dar ritmo ao programa e dar voz a todos. Mas que não sou só essa dona Magda e tal, como já mandei vários textos e nada aconteceu, não sei se haverá mudanças. Se não houver mudanças, terei de mudar o canal. O que não gostaria de fazer, pois os assuntos apresentados... Olha, eu lamento muito, não quero que o senhor deixe de nos assistir, mas eu acho que o senhor podia tentar entender que nós somos oito pessoas sentadas nessa bancada, com assuntos diversos. Alguma hora a gente tem... Com pensamentos diversos. Com pensamentos diversos. Se não, a gente já faz telejornal. Entra alguém lá, lê, 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 lê uma notícia, cala a boca. E o outro, lê, 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 lê uma notícia, cala a boca. Mas eu gostaria que não fosse por isso que o senhor deixasse de nos assistir. Magda, eu posso fazer uma homenagem aqui? Faça o, por favor. É, porque eu acho importante, diante de tanta coisa fabricada em gabinete, você sabe que o papel aceita tudo, né? Sim. E eu quero divulgar aqui números que são auditados, porque são números colhidos pela internet. Quero fazer uma homenagem, em nome da Aninha, toda a equipe da Rádio Grenal... É, legal. É lembrado. É a quarta emissora esportiva do país. Os números são auditados pela internet. Os servidores indicam que a Rádio Grenal, até vou dar um número aqui, a Rádio Grenal... É a oitava no... Ela é oitava no geral, com 412.825 acessos. Aplausos para a Rádio Grenal. É o jeito mais importante que a gente pode... É, e a quarta emissora esportiva do país, com 412.875 acessos. Então, assim, quando alguém fala, ah, porque não sei o quê, parará, parará, parará... Desculpa, eu tenho o maior carinho pelo pessoal do Ibope, mas eu acho que o pessoal do Ibope, depois das últimas eleições, né? Não está muito... Então, eu vou dar uma resmungadinha aqui com o pessoal do Ibope. Tem que dar uma olhadinha melhor nos números de vocês, porque esses números aqui são auditados eletronicamente, tá? Isso aqui são empresas pelos servidores e pelos mecanismos que indicam a audiência. O famoso radinho, Rússio, aquele radinho do jogo de futebol, hoje ele deu lugar ao celular. O cidadão acessa o aplicativo da emissora, coloca o fonezinho e ouve, né? E frequência modulada, com som de qualidade, coisa e tal. Mas aquele acesso dele é registrado. Não tem ninguém com papelzinho na mão, dentro de um gabinete, fazendo um numerozinho. Então, eu quero dizer o seguinte, nós da Rede Pampa de Comunicação, temos o maior orgulho de ter a oitava emissora no geral do país, que é a Rádio Grenal, e a quarta emissora esportiva do Brasil. Parabéns, equipe da Rádio Grenal. Lembrando que a Rádio Grenal tem aplicativo próprio, né? Você pode baixar em qualquer dispositivo móvel, então você não precisa se preocupar com... Baixa o aplicativo da Rádio Grenal. Vai lá, todas as rádios da Rede Pampa têm o seu aplicativo próprio, tem uma central de aplicativo, se você quiser escutar várias, então vai lá e aproveita, viu? Bom, agora o seguinte. Por e-mail nós recebemos algumas manifestações, entre elas uma bem provocativa, o Gustavo Vitorino, que o Vitorino hoje falou sobre um site, que disse que o site era da mesma laia da blogosfera petista, enfim. E aí ele faz um tica com o Gustavo Vitorino, dizendo que acha que o Vitorino fez esta declaração porque esse site replicou uma matéria da Folha de São Paulo com o título diferente. O OAB defende o fim da Lava Jato e outras pessoas aqui pelo Facebook, que também diziam que o Vitorino hoje não ia querer falar, porque ele não ia abrir a boca para falar da OAB Nacional, que está se posicionando e tal. Então, não sei o que ele vai falar, não sei o que... Eu quero falar institucionalmente antes que o Vitorino possa falar, se me for oportunizado. Eu quero dizer primeiro o seguinte, o presidente foi eleito, o doutor Cláudio Lamar, que é o ex-presidente, chegou, nós estivemos sexta-feira o recepcionando aqui no aeroporto. Este presidente, a quem não conheço pessoalmente, recém assumiu. Mas estamos com a ordem, estamos com a ordem, eu não vou dizer parado, porque seria um atrevimento, evidente que não está atrevendo toda a sua diretoria, seu executivo está funcionando. Mas as matérias fundamentais e importantes da ordem são decididas por o seu Conselho Federal. Então, sempre que urge uma matéria, vamos pedir o impeachment ou vamos pedir o impeachment, o presidente, respeitosamente, o presidente da OAB Nacional, ele não tem o poder de chegar e dizer assim, não, eu vou pedir o impeachment do Bolsonaro, vamos criar uma situação aqui, tá? Não, há um Conselho Federal que é eleito também, que é eleito da mesma maneira, como se fosse um Conselho, a palavra é a palavra por si só. Então, todas as matérias estratégicas, todas as matérias fundamentais, todas as matérias dogmáticas da OAB, os são feitos através, por orientação do seu Conselho Federal. Regionalmente, a mesma coisa, o doutor Breyer, que está reassumindo agora, que nós desejamos todo sucesso, já o fizemos, a mesma coisa, ele tem um Conselho. Sempre que ele quiser deliberar sobre uma matéria de substância, ele reúne seus pares, seus conselhos e nós fazemos uma votação democrática e aí é decidido e ele vai representar a decisão da sua maioria. Então, este presidente assumiu há três, quatro dias, evidentemente que ele pode estar falando, nós vamos noticiar, a notícia a senhora vai dar aqui, mas eu estou dizendo que ele não está falando ainda pela OAB Nacional, porque nem houve esta reunião ainda do Conselho Federal. É isso, Gustavo, Vitor. O seu Santa Cruz é um advogado lá do Rio de Janeiro, que tem posições políticas bem claras. A Folha de São Paulo requentou uma entrevista dele, de 2016, onde ele disse que a Lava Jato não pode ser um fim em si mesmo. Em momento algum ele se posicionou contra a Lava Jato. Eu quero que me digam quais foram as palavras textuais dele e eu quero a origem dessas palavras. Ah, já vou deixar bem claro, da Folha não vale, porque a Folha é um folhetim de esquerda, é um folhetim vermelho. Eu quero que me digam quando ele se posicionou contra a Lava Jato. Ele disse que ela não pode ser um fim em si mesmo, que ela vai se perpetuar e que isso precisa ser solucionado. Na prática, ele quis dizer que a Lava Jato tem que se desdobrar em outras operações. Essas foram as palavras textuais dele. Aí a Folha pegou e passou a dizer que ele era contra a Lava Jato. Não é verdade. Segundo, ele teve um desentendimento com o atual presidente Jair Bolsonaro, que ele pediu, pediu sim. Ele foi um signatário como presidente da OAB do Rio de Janeiro, signatário do impeachment como deputado federal. Ele tem um pensamento, ele é contra o Bolsonaro e acusou o Bolsonaro de várias coisas. Mas olha bem, ele não era o presidente nacional da OAB. E segundo, essa outra entrevista que ele se desentendeu com o Bolsonaro também foi há três anos atrás, em 2016. Isso está sendo requentado na internet por sites devidamente dirigidos com o objetivo de criar factóide. É a turma de sempre. É o antagonista, que é o Maynard, que agora vai virar de esquerda. Porque o Maynard é assim, se a direita está no poder, ele é de esquerda. Se a esquerda está no poder, ele é de direita. É o Maynard e a turma dele. Tem outros sites aí, não vou citar o nome, mas eu quero a origem da declaração. Dê uma entrevista para a empresa tal, em tal hora, tal lugar. Essa eu quero a origem. Essas coisas têm sido requentadas. O seu Santa Cruz, a única entrevista oficial que ele deu como presidente da OAB, ele disse exatamente o que eu reproduzi ontem aqui. A OAB é uma instituição plural. É uma instituição plural. Tem dentro da OAB pensamento de esquerda, pensamento de direita, pensamento humanista, pensamento jusnaturalista, tem pensamento de positivistas, tem pensamento... Ela é uma instituição plural. Agora, não se pode julgar uma instituição por uma declaração. Ou julgar a instituição quando não se fala em nome dela. E o doutor Ayrton Rucho foi bem claro. Por favor, me cobrem coisas da OAB quando saiu uma nota oficial em nome do Conselho Federal da OAB. Agora, o que diz o seu Santa Cruz, o que diz o presidente da OAB do Piauí, do Maranhão, do Mato Grosso do Sul ou do Paraná, não se pode julgar uma instituição por isso. Porque vamos deixar bem claro, instituições seculares no nosso país já tiveram comando de pessoas que não o mereciam ou não mereciam o cargo. Eu não sei se é o caso do seu Santa Cruz, mas se ele se colocar contra coisas que hoje são necessárias ao país, a própria OAB vai acabar se colocando contra ele. Porque as notas oficiais que são dirigidas e são emitidas pela OAB passam pelo Conselho Federal, onde todos os presidentes concordam ou não concordam com a posição. Então, não me cobre o que o seu Santa Cruz diz. Me cobrem as notas oficiais do Conselho Federal da OAB. Aí eu dou satisfação. Mesmo porque o senhor não é o representante dele. O senhor não é o representante dele. Não, por uma questão ética, as decisões da minha entidade, eu as defendo desde que bem fundamentadas. Mas nada impede que eu conteste a minha entidade por posições assumidas. A OAB é plural. Vou dizer de novo. Senão não precisa de um monte de gente, senão não precisa de tudo isso. A conselheira fica eu, tu e mais dois ou três e resolvemos. Agora, se cobra tanto da OAB, eu não vi ninguém até agora atacar, por exemplo, o Conselho Federal de Engenharia. Essas lambanças das barragens, ninguém atacou. Os laudos periciais do INSS assinados por médicos. Eu não vi ninguém atacar o Conselho Federal de Medicina. Então, assim, sabe por que atacam a OAB? Porque a OAB é o guarda-chuva da sociedade. O presidente Donald Trump hoje manifestou-se, enfatizou muito a força da economia dos Estados Unidos, né? Naquele que foi o seu segundo discurso sobre o Estado e União, foi feito nessa terça-feira. misturou uma série de estatísticas, retomou também a história do muro e coisas do tipo, assim, né? E ele disse que quer fazer e quer e não abre mão e aquelas coisas todas. E ele convidou um menino para assistir o seu discurso, tá? O menino chama Joshua, o menino Joshua Trump, foi um dos convidados do presidente Aira Capitoli. Ele não é parente do presidente, mas é um menino que é alvo de bullying na sua escola, justamente por causa do seu sobrenome, certo? Então, assim, ó, o guri dormiu durante o discurso, olha que bonitinho, olha do lado da dona Melanie, né? É a primeira dama, né? Que estava presente. Essa menininha do lado, ela foi considerada uma unanimidade nacional nos Estados Unidos, Magda, porque ela se curou do câncer. E aí, eles estão investindo bastante nessa cura, etc. E ele utilizou até o depoimento dela. E o Joshua Trump, coitadinho, viralizou nas redes sociais. Mas também foram 87 minutos, se eu não me engano, o Marlon e o Marcelo, toda a cerimônia, então, para sujeitar uma criança tamanha... Não ouvi isso, né? Ele é muito prolíquio, redundante, né? Ele fala, ele vai dar essa mesma coisa, ele vai, pá, aquela coisa e tal. E ele vai e volta, vai e volta no discurso, parece que ele encerrou. Com aquelas mãozinhas, ele imita um pouquinho o Michel Temer, já notou isso? Com aquelas mãozinhas, aquelas coisinhas e tal. Aquela voz dele mesmo. É, o fato também de ele ter convidado o menino, né, é pelo bullying, porque a Melanie é uma defensor e tem uma bandeira, né, contra o bullying. Ela faz campanha contra o bullying, que é uma coisa mais do que comum em todos os lugares, nos Estados Unidos principalmente, né? Que mulher bonita. Eu acho importante também trazer que o discurso, o Trump enfrentou um parlamento que tem uma questão histórica nos Estados Unidos. É o maior número de mulheres que estavam lá. Dos democratas, eram 110 mulheres e 19 republicanas. Então, as mulheres estão muito ativas na política nos Estados Unidos. Está aí a prova. E o curioso foi que ele se estendeu apenas 10 minutos do último discurso. E a dinâmica dos Estados Unidos tem um parlamento que é extremamente curioso, porque, na realidade, qualquer movimento que o presidente fale, as pessoas se levantam e aplaudem. Aí ele fala mais um pouco, se levantam e aplaudem. E aí isso faz com que demore o dobro do tempo, né? Mas é um parlamento bem organizado. É curioso de ver as diferenças do que acontece conosco aqui. Vamos aos nossos telespectadores, Aninha? Vamos. Aqui muitas pessoas se manifestando ainda sobre a questão da vestimenta. A Cida coloca que concorda contigo, que tem que ir de acordo com a ocasião também. É mulher, homem é homem. A Rosângela de Canoas fala, Magda, tu é ótima, essa bancada é ótima. Esses cortes do programa são um atrativo que fazem a diferença a respeito da opinião. E ela acha que só tem gente inteligente falando aqui, viu? Muito obrigada pelo seu comentário. Boa noite, pessoal. O que a igreja evita são processos no caso de divórcio e pagar essas pensões intermináveis. Acabei de estar aqui e o Rússio falou. Foi muito rápido. Parabéns para o nosso advogado da bancada, né? Vai ter alguém que está reclamando da tua franja. Se quer para tu cortar, a tua franja está muito comprida. Desculpa. Peraí, Mércio. Alguém me ardeja o espelho aqui. Paraíba, vamos lá. O Marcelo de Guaíba. Me tiraram o meu vídeo aqui para me ver, dona Marcela. O Marcelo de Guaíba fala, os padres ortodoxos casam e tudo funciona muito bem, obrigada. Somente os cargos acima dos padres que exigem tamanha, então, situação. Aqui o Jorge Silva eu queria pedir porque ele achou que maldade, às vezes, a pessoa tem um intento de fazer alguma atividade, né? É ilícita. Não, a maldade, eu digo assim, que a pessoa vai para flertar, é uma gíria jovem, né? Vai na maldade, então, me peço perdão porque acho que ele não entendeu muito bem. Quer, vai na maldade? É, tipo, vai já querendo se encontrar com alguém, entendeu? Mas você não, na maldade é bom para o outro que está na maldade, assim. Na maldade ou na bondade? É, olha aqui, ó, digamos, vai à luta. O cara vai à luta. Não, o cara está na maldade, a guria está na maldade. E aqui o Luiz... Vamos ver, fica jovem. O Luiz de Santa Rosa, ele fala aqui a respeito de que, sim, que a gente está bem informado e que os seus olhos realmente parecem verdes hoje, Magda Beatriz. Acha que é questão da tua vestimenta. Eu já disse porque, embora não sejam o expert com a matéria, os seus olhos castanhos combinados com a luz amarela lhes deixam esverdeados. Ai, vou ter que comprar uma lâmpada dessa, vou dar um clique aqui, andar sempre com uma coisa assim, né? Que você vai dar cabeça, Magda. Se eles encontrarem por aí com uma luz... E a Dora Tildes também fala que a questão de se sentir bem representado, né? Vai ver que alguns eleitores se sentiram bem representados, mas a maioria, principalmente as eleitoras, talvez tenham sentido incômodo. Mas quem não, de fato, representou muitas pessoas e muitas mulheres que votaram no deputado federal Márcio Labre, do Rio de Janeiro, do PSL, ele foi eleito. Então, mas nessas proposições de lei, nas cinco propostas que ele enviou, uma delas chamou muito a atenção da mídia e principalmente do público feminino, o projeto de lei 261 barra 2019, que fala a respeito da proibição da comercialização e distribuição de anticoncepcionais para as mulheres. Porque ele fala que isso é um micro-aborto. Então, que de fato as mulheres só deveriam ter relações sexuais para procriar, porque não pode ter micro-aborto. Não pode tomar pílula, não pode colocar o DIU, não pode usar nenhum método contraceptivo, porque isso de fato seria um micro-aborto e ele não aceita porque ele é pró-vida. Então, a sua equipe rapidamente se manifestou sobre o assunto, ele disse que foi um erro, que desses cinco projetos um passou porque não estava finalizado, mas interessante que o texto está todo, sim, muito bem embasado, colocado com alguns dados, que ele é pró-vida, que isso não pode acontecer de fato no país. Mas quando a gente fala na questão de a mulher ter o controle sobre o seu corpo e uma taxa de natalidade altíssima, até nas questões educacionais, como a gente fala, que tem que ter sim esse estudo, tem que ter a questão da mulher ter essas opções de não ter um filho, porque tem também as suas liberdades, as mulheres hoje independentes, que estão nas universidades e pegou muito mal, viu? E tem gente que não quer ter filho, gente. Exatamente. Eu conheço pessoas que não querem ter filho. E tem gente que opta porque não tem condição financeira, nem porque quer, não quer ter filho. Tem gente que opta por não ter filho porque sabe o que é ter um filho e ser responsável até o fim da vida por essa pessoa. Porque o teu filho pode ter 20, 30, 40 anos, que no aperto tu é responsável, se ele precisar... E hoje nós falamos de um sistema educacional, falho. Tem gente que não tem condições emocionais para ter filhos, tem gente que não tem condições financeiras para ter filhos, que são pessoas conscientes. Mas eu estou vendo projetos muito mais inteligentes, o jovem hoje, ele primeiro, ele se forma, ele faz sua pós-graduação, ele se firma profissionalmente, então sabe que terá até melhor condições de atender este filho, né? A nossa geração... Eu acho isso maturidade e responsabilidade. Temos pais e mães muito jovens, né? E hoje o jovem, ele já administra exatamente porque hoje tem a pílula, porque tem alguma... A camisinha. A preconceptivos, a camisinha, os... O Dio. Os Dio, né? Então eu acho que esses anticonceptivos foram exatamente para isso, para que tu possas hoje programar uma boa família. Muito bem. Dona Magda, eu estava me recordando agora do poder da igreja, a igreja sempre teve um poder sobre o Estado muito grande. Em 1750, 50 e poucos, quando o Marquês do Pombal se torna o grande homem do Império Português junto ao rei, ele começa a expulsar os padres, a tirar dos padres da Igreja Católica Portuguesa, porque sabe que a Igreja Católica em Portugal é fortíssima, como é na Espanha, né? Em alguns países a Igreja, na Polônia, por exemplo, né? Então o Marquês do Pombal, essa grande figura, que se chama Sebastião Mello, o nome dele. O nome do nosso querido amigo, o deputado Sebastião Mello, um dia ele disse, mas por que não? Mas o nome dele era Sebastião Mello. Esse homem extraordinário, Marquês do Pombal, que tinha uma personalidade muito forte, ele começa... Ele começa não, ele retira e faz com que não seja o Estado pertencente à Igreja determinar essas atuações. Quando a Aninha falou com muita... A nossa babyface falou com muita propriedade. Como é que o camarada quer tirar a pílula, tirar isso? E o Marquês do Pombal se notabilizou, porque em 1755 acontece um terremoto em Lisboa, onde morrem milhares de pessoas. E ele, a partir daquele instante, naquele desespero, abaixa, toda destruída, a parte alta da cidade também destruída, ele começa a criar prédios que lá estão até hoje, que são os chamados prédios pombalinos, que advêm justamente da atuação do Marquês do Pombal. A importância desse homem na história portuguesa. Primeiro, com a retirada do poder dos padres da Igreja Católica, junto ao Estado português. E segundo, por tudo aquilo que foi feito após o terremoto de 1755. Muito bem. Eu não quero deixar de fazer... Atender o pedido, que foi ontem, inclusive, que ele fez um e-mail, o nosso telespectador, Breno Galo, ele gostaria, ele quer, por favor, que o Gustavo Vitorino faça algum comentário sobre bitcoins. É, o bitcoin já começou a dar encrenca, né? Eu falei aqui que isso tem negócio de dinheiro. Rolou dois anos atrás. Dois anos. Dois anos atrás, né, Marcos? Nós conversamos, eu e o Mário conversamos longamente, aqui mesmo nesse programa a gente disse, olha, vai dar confusão, esse negócio de dinheiro virtual... Achei que ele ia comprar um carro com bitcoin, não é isso? Dinheiro tem que ter lastro, tem que ter lastro, tem que ter origem, tem que ter garantia. Tem que ter um forte nox. Dinheiro não é o papel que um dá para o outro, não. Dinheiro é o compromisso de um sistema monetário que funciona harmoniosamente. Quer dizer, eu devo 100 reais para a Ana. Ana, eu devo 100 reais para você, tá bom. Aí, eu não dou 100 reais para a Ana. A Ana deve 100 reais para a Roberta. Aí, Roberta, você cobra os 100 reais que o Gustavo me deve, dele, tá bom. Aí, eu digo, tá bom, eu vou te pagar. Quando a dona Magda me pagar os 100 reais que ela me deve. Vai custar, vai custar. Virou uma farofa. Muita terceirização. Muita terceirização. Virou uma farofa. O bitcoin é mais ou menos isso. Você não tem lastro. Você compra direitos de créditos. Esses direitos de créditos são totalmente virtuais. Então, o que que acontece? Essa encrenca começou, Magda, porque um sujeito morreu. Ele era um dos distribuidores, dos gestores e investidores. O sujeito morreu e morreu com a senha. O que eles não chamavam assim quadriga? Morreu com a senha do bitcoin dele. Mais de 114 milhões de dólares as pessoas perderam. Os investidores. Em valores. É. Atualizados. O cara morreu. Olha, eu vou começar a não saber. Só ele tinha a senha de operações. Ninguém sabe mais. E não tem como obter outra senha. Não tem querer recuperar a senha. Não existe. Não tem, porque a garantia do bitcoin é a pessoalidade da mulher. A garantia sonhou. É o ex-joke. Então, assim, foram mais de 100 milhões de dólares de dinheiro que gente que vendeu créditos e transformou em bitcoin, que é a moeda virtual. Então, assim, eu sempre disse, esse negócio vai dar estorço. É uma vigarice. Isso é uma vigarice. É uma promessa de crédito futuro. É o primeiro estouro. Anotem. Tem muito mais encrenca na frente. Muito mais encrenca. Gustavo, falando em encrenca, acho muito importante trazer para o telespectador que e-mails indicam que a Vale soube de problemas em sensores de Brumadinho dois dias antes do rompimento da barragem. A troca de e-mails foi identificada pela Polícia Federal. Em depoimento, o engenheiro disse ter sentido, se sentido pressionado a assinar uma declaração de estabilidade da barragem. Então, fica aí uma notícia que é escandalosa e que com certeza vai repercutir muito ao longo dos próximos dias, porque são vidas e vidas e vidas. Andei lendo, inclusive, que o empreendimento da Disney nos Estados Americanos pretende investir no país e que estão estudando, inclusive, efetivizar... Não, hoje eles disseram que absolutamente... Exato. Não disse de hoje. Exato. E isso que eu queria trazer... Isso que eu queria trazer é que a quantidade, a quantidade de oportunistas diante de famílias e de dores humanas é absurda. E o que está acontecendo agora com a Vale vai ser bem danado. Eu espero, né? A Polícia Federal está identificando e-mails e o curioso é que esses engenheiros... Perdão, Chá, tu está ouvindo a concorrente, não vai? Assim, o que aconteceu foi o seguinte, ó. O que aconteceu foi o seguinte, Ruchel, lembra que nós falamos aqui da culpa formal do dolo eventual? Deixou de ser dolo eventual. Você sabe o que o engenheiro responsável pelo alvo... Isso é sério. Ele disse hoje... E a Globo conseguiu a exclusividade. O delegado perguntou para ele... Escuta, com esses e-mails aqui, ó... Foi a Andressa Redick que conseguiu. Três dias antes, dois dias e meio antes, dois dias antes, três dias antes. Exato. O senhor está dizendo que a barragem ia estourar. É. Ela vai estourar a qualquer momento. Se o seu filho estivesse trabalhando lá, o que o senhor faria? Ele disse, eu ligaria para ele sair de lá agora, na hora. O engenheiro que assinou o laudo disse. Aí o delegado perguntou, por que o senhor assinou o laudo? Fui pressionado. Bom, aí o delegado partiu para os nomes. Então, assim, a coisa está começando a subir. É uma informação exclusiva da Globo. Mas essa... E deixou de ser... O mais triste, Ruchel, é que deixou de ser... Culpa. Virou dolo. Ah, é mais grave. Isso saiu agora. O engenheiro disse isso. É muito grave. O engenheiro disse, o sistema de segurança... Algumas pessoas usaram mal a expressão. Ah, que o sistema de segurança estava com problema. Não. O sistema de segurança estava alertando. Vai estourar. Passou de não sei quantas mil libras. Eu não sei exatamente... A pressão passou de não sei quantas mil libras. Vai estourar. E foi o que aconteceu. Estourou. Então, tudo aquilo que a gente falou até agora, tentando pegar leve, do tipo, olha, é culpa, coisa e tal, acontece, vão pagar, não são culpados, eles estão e têm culpa objetiva. Agora tem dolo. O problema... O engenheiro disse, vai estourar. O Gustavo, eu estou na esteira dos três votos. Não só sobre essa colocação e contribuindo, porque, de fato, começaram a viralizar alguns vídeos de pessoas, há um tempo atrás, se manifestando a respeito de barulhos estranhos e abalos sísmicos, pequenos abalos de pessoas que moravam nas proximidades, falando que achavam estranho, que, às vezes, em alguns momentos, escutavam barulho, que alguns funcionários de pequeno, muito pequeno escalão, que trabalhavam ali diretamente na barragem, falavam de alguns esmoronamentos, de situações, e alertaram, essa é a grande questão, que alertaram, então, as pessoas e os responsáveis, dizendo que estavam achando estranho, pelo procedimento normal de toda a situação. Então, esses vídeos viralizando, a gente começa a se perguntar, será que ninguém sabia mesmo? É. Vai falar, Sérgio. Eu só queria lembrar, ontem, os três votos dos ministros que soltaram ele, que mostraram muita sabedoria nos seus conceitos, né? A gente não sabe. E o que é que disseram os ministros ali? Que a culpa pela culpa, o erro pelo erro, não justificaria a prisão. O que deveria era se investigar, se investigar quem seria o responsável em encontrando-se o dolo, se do engenheiro, se do engenheiro ou de quem mandou. E isso não era abordado, a prisão foi por e simples para acalmar. Pois é, né? Prende, prende o vidrinho, tá? É, para dar uma satisfação. Acalmar o vidrinho. Mas não havia fundamento. Os fundamentos começam a surgir agora, né? Com essas declarações e com as provas escritas. Então, vai ter gente presa, senhora. É que eu disse, vamos voltar. E aí os certos, né? E aí os certos, né? É. Olha aqui, ainda sobre o que vocês falaram, sobre a Igreja Católica, o Papa, enfim. O Júlio de Oliveira diz o seguinte, a Igreja Católica está moribunda. Em 30 anos, os cristãos no Brasil serão a maioria evangélicos e na Europa o islamismo vai dominar. É, né? Eu falei assim, porque é funesta essa tua... Mas é verdade. Mas enfim. É que até com a questão da imigração, né? De fato, o islamismo consegue ter alguma inserção maior. Mas posso mudar totalmente o assunto, Magno? Se tu me permite... Eu vou ter que dizer... Não pode. Como eu digo sempre pra Roberta, pra não choro que eu implico a Roberta. Pode sim, tô brincando. Eu posso dar uma dica pro Vitorino sobre namoros, Magno? Oh! Não, o Vitorino não está... Vai na vibe, vai na vibe. Vai, tá livre. Ele pode fazer minha dica. Está viralizando na internet que a nova moda do carnaval é pergunte em quem a pessoa votou antes de beijar ela. E para evitar qualquer tipo de confusão... A mesma, a filha! Estão sendo criados grupos na internet para se encontrar parceiros. E um que está fazendo muito sucesso e realmente muito sucesso mesmo, viu, Magda? É um tal de bolsolteiros. Bolsolteiros. Que a pessoa tem que passar por um processo para entrar. Já tem mais de 5 mil, quase 5 mil participantes e agora também estão criando pela região. Vocês já entenderam, né? Só Bolsonaro, não. E venham com... E ali a gente pode ver que o próprio presidente está como santo casamenteiro. Muitas pessoas já encontraram, viu, casais que se encontraram, estão começando os relacionamentos, mas tem que passar, tem que mandar uma ficha, tem que pedir. Eles vão lá investigar o teu perfil, porque isso tem muita coisa, né? Lula livre, feminismo, essas coisas. Tu já não pode entrar, porque eles não querem confusão. É um grupo para encontrar amor, filho. Então, vamos entrar nós nisso. Vamos. Vamos ver o que que resulta, se a gente consegue alguma coisa. Tá, mas é o seguinte, segundo o Chicão, olha só, o Chicão tem uma tese maravilhosa em relação às mulheres. Tô com saudade do Chicão. Mulher de esquerda é tudo feio. Chicão hoje saiu com a brilha da caminhonete preta. Então, assim, se for... Generalizando. É, o Chicão... É o generalizador. Ele tá fazendo... O Chicão tá fazendo falta, porque ia ser ótimo você avaliar essas circunstâncias. Antes de namorar, você pergunta em quem votou. Quem votou. Quem votou. Já tem até camisas. Camisas que vão ser feitas assim. E quem votou na Marina, como é que fica? Ah, não sei. No primeiro turno. No primeiro turno. Ué, aí é uma chance. Votou a Marina. Daí no segundo. Mas aí vai no cibar. Mas a Marina é de esquerda. Aí é uma ideia ideológica de ter votado com a direita ou com a esquerda. Ele é o fiel da balança até a negociação. Mas a Magda? O fiel da balança. Não, mas perguntou quem era a Marina, porque a Marina é de esquerda. Seria contra, seria contra. Claro, tem um outro. Outro grupo. Outro grupo. Não te mete no nosso grupo dos bons solteiros. Então, seja específico, fala só no segundo. Bom solteiro. Mas na época da eleição, a Magda me enviou um vídeo muito fofo, que era uma esquerda gostando de um de direita. E eles se apaixonaram e viveram felizes para sempre. É tipo a gente, esquerda, direita, todo mundo acionado. Doutora Magda, isso me lembra os meus relacionamentos, doutora Magda. Não, não, a gente, não faz muito tempo. Isso faz muito tempo, agora estou sob o banco de matrimônio. É quando vim me apresentar alguma coisa. Uma senhora. Uma senhora, muito obrigado. Antes de dizer o nome. Seria difícil se não fossemos nossas. Eu vou responder, eu vou responder porque vocês vão entender. Quando vim me apresentar uma senhora, antes de dizer o nome, eu perguntava o clube, dona Magda. Como assim? Ah, eu perguntava o clube. E alguém como eu? Se dissesse que era colorado, não tinha nem a oportunidade de dizer o nome, dona Magda. Nunca errei, só namorei gremista. Estou invicto, estou terminando invicto a minha carreira. Só namorei gremista. Escuta, ia se forvalhar das coisas. Estou dizendo que você errei a minha carreira, dona Magda. Você errei agora? Mas o que tu faria no caso de uma pessoa que não conhece nada de futebol e não torce para time nenhum? Ah, não é. Não, ele vai aliciar. Ele vai aliciar. Vai aliciar. Ela não pode ser colorada. Vamos deixar cá. Ela não pode ser colorada. Mas agora tem torcida mista no Grenal. Não tem problema. Pode levar. Torcida mista, dona Magda. Atenção, deixa o bondoso Magda falar. Eu queria mandar um abraço misto. Pode mandar um abraço misto. O doutor Fernando é um médico, querido amigo, a dona Yolanda, a esposa dele, que são nossos telespeitadores. O doutor Fernando me deu um presente fantástico. Me deu uma coleção completa do Cronen, que é um escritor galês, em Cardiff, etc., que ele me deu... que tem autor de Cidadela e de outros tantos romances extraordinários. Foi um grande escritor na década de 30, 40, toda a juventude. Ele como médico, que ele era médico também, o doutor Cronen era médico, e as pessoas que tiraram medicina, como o doutor Fernando também, leram, como leram também, o Somerset Momin, que foi outro escritor da mesma época que escreveu Servidão Humana, que é um clássico da literatura dos jovens daquela época, que se iniciavam e iam tirar o seu curso de medicina. O doutor Fernando e dona Yolanda é realmente uma audiência privilegiada para nós, né? Muito bem. Alzira Lévis-Döber, que é a nossa Lady, que acompanha o nosso programa, ela me chama de Lady Magda e bancada. Não adianta, falta de bom senso. Vou ficar caladinha, kkk, senão vou dar margem para que criemos uma nova Daisy Arruda. Elegância é para mulheres femininas. Nada a ver com as tais empoderadas, que esqueceram o que é ser elegante e dama. Você é exemplo de elegância. Parabéns. E a dona Alzira conseguiu definir melhor. Concilha. Dona Alzira é tudo de bom. Olha aqui, olha. Fala, 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 fala. O Jefferson de Souza, de Oliveira, lá de Torres, ele fala aqui a respeito da questão dos bitcoins, dizendo que tem alguns equívocos na questão de estudo. Antes de falar qualquer coisa sobre minha pessoa, como o senhor é acostumado a fazer, a questão do Vitorino, tenho muito mais conhecimento e experiências, viu? Porque ele fala assim, que dá para investir, que é uma questão de estudar mais um pouco sobre o tema. Sim, senhor. O senhor estava de um caso, dizendo que eu falei sobre algo que eu não conheço. Embora não tenha dito diretamente, ou talvez até tenha dito, mas a pessoa é uma pessoa educada. Isso ele não disse. Mas vamos deixar bem claro uma coisa. Eu sei o que é o bitcoin. É uma moeda virtual. Então, vamos lá. Moeda virtual é, acima de tudo, algo que não tem garantia. Não tem lastro. Portanto, não é confiável. Se o senhor confia, se o senhor investe, parabéns. Corre o risco, ganhe dinheiro. Eu não investiria um centavo. Nosso telespectador, Luiz Olavo Pereira, de Viamão, diz o seguinte. Boa noite, amigos desta bancada maravilhosa. Dona Magda, eu e minha esposa, Ângela, somos telespectadores assíduos deste magnífico programa. Com relação a este senhor, que citou que não gosta quando os senhores mudam de assunto, notei que ele quer ouvir somente o que lhe interessa, pois o programa de vocês é bastante eclético e desta maneira que é interessante. Imagina passar o programa todo falando somente um assunto. Sem mais um grande fraterno abraço, Luiz Olavo Pereira. Muito obrigada, seu Luiz. Dona Magda, eu vou trazer uma matéria aqui, eu não quero me gabar. Ainda bem, tem gente que eu não quero me gabar. Vou gabar, vou gabar, não quero me gabar, dona Magda. Não, é gabar. Mas embora eu dizendo que não quero me gabar, vou fazê-la. Vai se gabar. Vou fazê-la. Vai se gabar. Começa, então. Vou me gabar. Lembra... Vamos parar com as figurinhas. Eu já digo, não é para mim me gambar, viu? Me gambar. A senhora está com a fama boa. Viu, dona Magda? A senhora lembra quando eu disse, quando começou aquela questão de que o presidente Bolsonaro tentaria negociar com as bancadas e não com os partidos, e eu expressei aqui minha... Eu não vou dizer em conformidade, porque não era concordar ou discordar, mas eu achava que não havia como progredir aquele sistema, porque a contagem via partidos, a aferição de votos, e que assim que começasse a votação, e essa foi a minha frase nesta bancada, que assim que começasse a votação, eu duvidava que se levasse adiante esse projeto. Então, constato agora, tem uma declaração super esclarecedora aqui do presidente do PSL, o líder do PSL na Câmara, o Major Vitor Hugo, ele declarou vários itens aqui, a gente vai trazer três ou quatro declarações dele, mas a primeira foi abrindo dizer isso, que mudou agora, agora ele saiu de uma reunião com o Rodrigo Maia e que a decisão agora será por líder de partido, como sempre foi, e nem... e volto a dizer, nunca imaginei que pudesse ser diferente, tá? Então ele fez essa reunião com o Rodrigo Maia e deu algumas declarações após essa reunião, estava todo mundo esperando, e ele falou sobre três ou quatro temas. Primeiro, o Rodrigo Maia diz que promete 320 a 330 votos em dois meses. O que que ele seja? Exatamente em cima dessas lideranças. Ele vai começar a chamar as lideranças que estão com ele, vai contabilizar votos, ele acredita que tenha 320 a 330 votos. E aí começaram as outras questões. Primeiro, se poderia ser votado a mudança, simultaneamente, como é que ele via como líder do PSL, votar a Previdência e também a reforma do Moro, que é uma matéria complexa, se uma não influenciaria a outra. E ele disse que não, ele acha, pelo que ele aferiu, pelo que ele já conversou, essa análise dúbia poderá fazê-lo também. Reconheceu publicamente um erro que ele teria cometido, a sua assessoria, Donal, saiu a convocação para essa reunião que ele teve com o Maia. Foi tipo, também como nós aqui, informalmente via WhatsApp, mas ele usou dois termos que eu até anotei. Ele disse assim, atenção, pessoal, do apoio consistente e do apoio condicionado. E esses líderes se ofenderam. Consistente e condicionado. Então, esses líderes se ofenderam e não foram à reunião. Mas aí ele veio a público e disse que reconheceu que foi a sua assessora, que usou até um termo que era do regimento interno, quiseram ser formais e acabaram a fazer... Agora, e vocês não sabem por que eles têm tantos assessores. Alguém tem que levar a culpa, né? Alguém tem que levar. Alguém tem que levar a culpa. Ah, mas isso foi... Não fui eu, foi a minha assessora. É, então... Não fui eu, foi meu assessora. E aí são vários... Então, a verdade é que, então, alguns não foram, mas isso é uma coisa que será azeitada, então. Então, esse é agora o novo líder na Câmara, o Major Vitor Hugo, quem representa o PSL. Falando em PSL, hoje a notícia é de que Carmen Flores, que esteve à frente do PSL na campanha do Bolsonaro, candidato ao Senado, enfim, e que teria havido uma promessa de que ela seria a presidente do PSL aqui. Coisa que não foi cumprida, tinha o hoje deputado Luciano Zucco, né? E ela se desentendeu, está desgostosa desde o final do ano passado com o PSL, então ela vai se filiar agora aos democratas. E será a presidente dos democratas aqui no Rio Grande do Sul a partir de março. Eu confesso a vocês que eu não entendo isso. Por mais que eu tente, por mais que eu queira respeitar as pessoas, eu não consigo. Então, tu não era do PSL, tu não tinha coisas que te atraíam, que tu tinha uma luta. Não, tu queria a presidência. Agora, vou pro dentro que eles vão me dar a presidência. Que isso, gente? É que eu acho assim, ó, o fenômeno Bolsonaro arrastou muita gente, tirou muita gente da... Obscuridade. Da obscuridade. Eu diria, eu vou pegar um pouquinho mais pesado, Rússio, da insignificância política. É verdade. Então, assim, teve gente fazendo 100 mil votos aí, que ela estava vereadora, não fazia 5 mil. A dona Carmen Flores, ela foi promovida pelo efeito Bolsonaro. Pareceu numa gravação. É, e aí cresceu, ela é uma empresária de sucesso. Sim, conhecida, tudo. Mas ela não tem peso político e força política. O Onyx Lorenzoni trouxe ela pro DEM, colocou ela como presidente do partido do Rio Grande do Sul, eu acho que foi uma barbeiragem, porque com todo o respeito que ela me merece, eu acho que ela não tem tamanho pra ser presidente do DEM. O DEM é um partido antigo, é um partido que tem história, é um partido de direita, conservadora. Nada contra ela, ela tem que fazer uma história. O DEM tem nomes fortes. O DEM hoje é praticamente o partido do governo, eu diria que é mais partido do governo que o próprio PSL, porque ele preside a Câmara e o Senado. O Onyx Lorenzoni é o braço direito da interlocução política do presidente Bolsonaro. Então, assim, com todo respeito, merece a dona Carmen Flores, mas acho que ela tem que passar por um estágio de deputada, coisa e tal, crescer politicamente. Agora, cair de paraquedas com o presidente do DEM no Rio Grande do Sul, eu acho que o senhor Onyx Lorenzoni, com essa decisão, comprometeu seriamente o partido do nosso Estado. Tomara que esteja errado. É o caminho natural da vida, ninguém nasce com 15 anos. Ninguém nasce com 30 anos. Isso aí tem que entender. É porque, quer ou não, o DEM teve origem no PFL, que era um partido conservador de direita, Toro Carlos Magalhães. Era um partido adesista, deixar bem claro, nunca foi anjo e não é anjo. Mas o partido, por aqui, porque parece que depurou com o tempo. Teve gente punida, como todos os partidos tiveram gente punida, mas aquele episódio me chamou a atenção do Demóstenes Torres, que eu relatei ontem, aquele me chamou a atenção, digamos assim, da coerência do partido. Então, sem entrar em debates ideológicos, eu acho que a dona Carmen Flores, ela tinha que crescer dentro do partido. Mas olha, vem para cá e eu te dou a presidência do partido do Rio Grande do Sul. Eu acho que o Onyx fez uma barbeiragem. E a lei da barbeiragem, ele está tirando muita gente fora do DEM. Muita gente vai sair do partido por causa disso. Ela já declarou, ela deu uma entrevista a uma colega nossa, dizendo que Jair Bolsonaro quer que seja criado um novo partido para então ele poder sair do PSL. Mas a pretensão do filho dele, Eduardo e tal, e diz o seguinte, ela avalia, não, como é que ela disse assim, ó, que o deputado federal Eduardo veio, voltou dos Estados Unidos, depois de ter uma missão, e a missão dele é criar um partido de direita moderno. Aí abre aspas, Carmen Flores diz, vai além do governo de Jair Bolsonaro, é um projeto de futuro, disse um interlocutor, a Carmen Flores avalia que seria possível nos próximos anos, presta atenção, fundir o DEM com essa nova legenda que Bolsonaro deseja criar. Olha aí, a moça... Eu queria... Ela saiu falando demais, ela saiu... É isso para dizer uma coisa dessas, está numa entrevista, ela diz, está na mídia. Que tem no seu escopo pessoas que representam a história da política. Exato! Usar o nome do filho do presidente, eu acho que... Ela deu uma entrevista... Quando o Zucco assumiu aqui o controle do PSL, não foi à toa, porque ela foi candidata a senadora, foi bem votada. Foi muito bem votada. Foi bem votada naquela coisa do arrasto do... Dele Bolsonaro. É, Bolsonaro. Que sabemos que muita gente foi no arrasto. Muita gente, mas muita mesmo. Acho que 80% foi. Mas muita mesmo, olha, eu vou dizer mais, mais da metade dessa turma que o Bolsonaro arrastou para o Congresso, não se reelege. Porque a gente que foi... Ah, sim, que foi naquele... É, porque o Bolsonaro vai ser julgado o governo dele. Então, se fizer um bom governo, vai manter uma base boa, mas teve gente que... Vai cair muita gente. Pelo amor de Deus, vocês viram a primeira sessão da Câmara Federal, os discursos? Sim, é verdade. Larguei, né? Não é do ramo, né? Larguei. Pessoal não são do ramo. Larguei. Eu queria contar para vocês uma rápida historinha. Alerja, assembleia legislativa do Estado do Rio de Janeiro, seus deputados novos, alguns estão presos lá, seis, tem seis presos, vamos ver o que vão fazer com os presinhos de lá e tal, aquela coisa toda. Eles resolveram pedir uma ajuda de custo de 25 mil reais por mês. Uma verba suplementar de 25 mil reais por mês. Mas eu já vi assembleia com cara de pau, mas igual a Alerja. Olha, eu sou cidadão, eu recebi a medalha de Tiradentes e a medalha é Pedro Ernesto, por momentos importantes da minha vida profissional. Pedro Ernesto te deu uma medalha? Também. O Pedro é meu afilhado, mas ele me dá uma medalha. Ele te deu uma medalha? Ele me dá. O Gustavo Turino respeita a medalha. Mas eu quero dizer para vocês que quando eu li essa na Rádio Pampa hoje pela manhã, ontem pela manhã, daqui a pouco eu estou no ar de novo, me deu um acesso de riso no ar. Eu tive que rir, porque é uma coisa tão ridícula, uma coisa tão espetaculosa, vou usar um termo daqueles antigos e tal. Mas que não é possível. O Estado falido, eles querem mais uma verbinha suplementar de 25 mil reais. Como diria Jô Soares, fica vermelha a cara sem vergonha, fica vermelha a cara sem vergonha. Vamos aos aniversariados? Vamos. Nós temos muitos hoje, o primeiro aniversariante, o padre Antônio Vieira, que era português, um padre, filósofo, foi uma das figuras importantes. Outro, o Amintori Fanfani. Amintori Fanfani foi um político português, desculpa, italiano, que foi primeiro-ministro, foi presidente de Portugal, uma das grandes figuras do pós-guerra da política italiana. Ronald Reagan, o Silvitorino, se o Chicão Tofani estivesse aí, ele ia ter celuas, elogios. Ele que era um mediocriador, o Ronald Reagan, tem dois ou três filmes com ele, ele era bem ruimzinho. Mas, em compensação, como presidente, foi um grande presidente dos Estados Unidos, conseguiu levar o PIB americano e morreu com mal de Alzheimer. Ele não reconhecia nem a dona Nancy, que era a esposa dele. Eva Maria Braun. Eva Maria Braun. Todo mundo conhece a história de Eva Braun. Eva Braun, que foi a mulher de Adolf Hitler. Ele conhece, já presidente do partido, do partido nazista, vai tirar fotos, ele tinha um fotógrafo chamado Hoffman, Hoffman, Herr Hoffman. Ele vai à casa do Herr Hoffman e vê aquela menina, de 17 anos para 18 anos, olhou aquela menina, nem deu bola para a menina, etc. E ela pergunta quem é. Esse aí é o fulano de tal, é o líder do partido, o fio, ó, o líder do partido e tal. E aí, ela se engraça por ele e começa a fazer desenhos e tal, e começa a ter crises de ciúmes e tal, até que eles começam a ter um relacionamento que terminaria às 15 horas e 30 minutos do dia 30 de abril de 1945, com o suicídio dos dois. Eu li muita coisa a respeito dessa mulher. Primeiro, ela adorava tirar fotografias. Segundo, ele deu uma máquina, uma filmadora Super 8, 16 milímetros, desculpe, porque não existia Super 8 naquela época, 16 milímetros, e ela fez uma série de filmes, inclusive dele, na intimidade, na casa, na toca do lobo, onde eles viveram, enquanto a guerra destruía a Europa. Ela foi uma ingênua, se é que eu posso dizer isso. Pelo menos, aqueles que analisaram e estudaram a sua história. Ela criou um homem na sua cabeça, um mito na sua cabeça, só que isto custou a vida dela, com apenas 33 anos de idade. Nossa! É duro essa história. Depois da Eva Braun, Dona Zika, sambista da Mangueira, que o Vitorino conheceu. A Dona Zika, aquela figura fantástica, que é sempre rindo, sempre brincando, né? Que figura, né, o Vitorino? Fazia melhor a feijoada do bom da Mangueira. É. Bom, a atriz húngara Zaza Gabor, Zaza Gabor, também estaria de aniversário hoje, ela era uma atriz húngara. Armando Marques, Armando Marques foi um comentarista de futebol, foi um juiz de futebol muito famoso pelos seus gestos histriônicos. François Truffaut é um cineasta francês e o Jair Rodrigues, né? O Jair Rodrigues, né? Que foi uma das grandes figuras da música popular brasileira. Com a perda, ele morreu jovem. É, 75 anos ele tinha, né? Mas o Jair não viveu muito à noite, o Jair, sabe? O coração estourou. Não é o senhor que vive à noite, mas o senhor... Sim, senhor, o senhor não vive à noite, apesar que o senhor gosta de ficar tocando e cantando até as 5 da manhã, segundo o que me disseram. O Bob Marley, Bob Marley, Bob Marley, de aniversário do dia de hoje. Ioi, 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 ioi. Isso. E ela, que pra mim, foi uma grande cantora... É o efeito sonoro do Bob Marley. É. Ele tá valorizando tudo que o Marley diz. Vamos lá, vamos lá. Uma grande cantora americana, filha do Nat King Cole, Marley, Natalie Cole. Eu tenho algumas gravações dela, ela fez uma excursão de ônibus pelos Estados Unidos e o camarada acompanhou e fez um programa de duas horas com ela, o programa tem esse programa em casa. Linda, bonita, que negra. Ela tinha olhos verdes. Linda, maravilhosa. Olhos da magra, olhos verdes como os meus... É. E ela cantava aquele Unforgettable, né? Que fizeram aquela mixagem com o pai dela, o Nat King Cole, que gravou o primeiro cantor que criou a Capitol, que foi a grande gravadora da sua época, né? Ela usou drogas e usou álcool, né? Não poderia dar certo isso e faleceu há pouco tempo atrás. Eu também, final de semana, usei drogas. O Axel Rose, cantor, compositor e multi-instrumentista. Eu falei do Axel Rose, ninguém deu bola, né? Mas ele não é da nossa idade. Ele foi em 62, não? 62. Ela já não perdeu. É o cantor do Ganso Rose. É um louco. É um louco. E a Cláudia Orrana, a Cláudia Orrana, que está completando hoje 56 anos, ela posou pelada para a Playboy, não foi, Vitoriana? Sim. Várias vezes. A Cláudia Orrana. A Cláudia Orrana. Sim, sim, sim. Ela teve um problema para ela. Não, não. Não teve nenhum problema. Ela tinha uma característica. É, ok, Marley, vamos adiante, por favor. Os bigode. Parou, parou. Terminou. Parou, parou, parou. Olha aqui, gostaria de saber se o senhor Marley Barcelos conhece a escritora norte-americana Ellen Golden White. A escritora mais traduzida no mundo todo, que era analfabeta, e escreveu muitas coisas que muitos anos depois a humanidade descobriu, principalmente na área da saúde. Durante toda a sua vida, escreveu mais de 5 mil artigos e 49 livros. É lamentável a humanidade, na sua maioria, não ter conhecimento desta escritora. Assina Luiz Felipe Raimonde Duarte de Passafundo. Seu Luiz Felipe, se o senhor me presentear um livro dela, eu com certeza vou lê-lo. Se alguém que nunca cursou uma escola, como o presidente, é Abraham Lincoln, que estudou, era um autodidata, que fez toda a sua vida intelectual, acabou-se intelectual através das suas leituras, e essa, o senhor me disse que analfabeta ela não era. Não era. A iliteracia não existia na vida dela. Agora, se o senhor me der o livro, com certeza eu vou ler e vou comentar. Proibido o Jabá, não faz assim. Como o Jabá? A bronca, o Jabá pedindo o livro. Não, isso é outra coisa. A dona Cláudia Dil, a dona Cláudia Dil, colocou um recado aqui no Facebook do Atônio desse povo, que eu achei graça. Ela disse, hoje a bancada está estranha. O senhor Vitorino está isolado dos colegas, está calado e sério. Já são mais de 50 minutos de programa e ele ainda não mostrou os dentes. O que está acontecendo? Então, a Cláudia, um grande abraço. Obrigado. E um abraço também para a Clarice Tomasi, que fala, onde está escrito na Bíblia que padre não pode casar? Eu casaria com um homem de Deus. Imagina o padre Fábio de Mello. Ah, bom, mas aquele Fábio de Mello, né, querida? Tem que conhecer o padre Joaquim ali de Viabão para ver o que está acontecendo. Que descontrole na bancada. E falando em ruxa, eu já queria se manifestar. A bancada está solteira, esse é o problema, solteira. A bancada está toda solteira. Toda solteira. 100% de aproveitamento. Carnaval, né? Tirando as pontas, o resto tem 100% de aproveitamento. Amigo, o mês do carnaval, preparadíssimo. Começa bem antecipado. Eulálio Dreher Guerreiro fala que os olhos do ruxa se parecem ao tambaqui retirados da água. Olha que lindo, eu vi. Óleo de peixe morto, o que é isso? Tambaqui é aquele peixe que tem olhos verdes. É, e não é morto, guri. Retirado da água. Assim, no momento. Ai, cadê o teu acolho? Eu comi lá no Acre, é costela de tambaqui. Tambaqui é maravilhoso. Costela de tambaqui. Uma quer ver meus dentes, outra quer ver o olho dele. Inventa o acordor da marca. Isso que o Chicano vê hoje, se não é que ele vê a bunda de plástico dele. Não, não, não. Ah, não é pra falar. Ai, meu Deus do céu, eu já não sei mais o que fazer. Ele que contou aqui. Ele que contou. Olha, eu acho que o meu olho tá esverdeado mesmo. Que a dona Shirley Amaral disse. Tá gateado. Magda, fiquei observando atentamente os teus olhos hoje. E está mesmo esverdeado. Mas, dona Magda, eu quero dar um depoimento com o seu telespectador. Faça-o, de gentileza, com carinho. Olha a voz meliflua dele. É, meliflua. Mas eu quero lhe dizer que eu sempre achei que seus olhos fossem verdes. O que me surpreende é que a matéria está sendo relevada. A matéria está sendo relevada. Nossa, nada. Mas olha, qual matéria está sendo relevada. Olha as rugas, olha as rugas. Ali, mas está, está, está. Eu tenho os olhos verdes, não queria contar nada. Isso é maconha. Não é brócolis, eu comi brócolis hoje. Comi brócolis. Por isso não está vendo. Quando a senhora quiser recompor o programa... Então vamos, vamos recompor nesse momento onde a gente esteja tudo preso. Fazer de mim, nós vamos ter exposto para tudo. Vamos lá, nós vamos sair preso daqui. O outro já botou umas bobagens. Olha aqui, eu não vejo a Carla mais na bancada, diz a Maria Rosalda. Ela está de férias. Férias, férias. Ela não aguentou. Aqui a gente está pela lei Trabalhista. Ela vai querer terminar com as nossas férias. Vamos lá, vamos lá. Dona Magda, como eu disse, nós trazendo todos os inquéritos aqui, o inquérito do ex-presidente Temer foi mandado pela primeira instância. Como nós já anunciávamos, ele perderia o foro privilegiado e o Fux, então, recebeu agora e o enviou. É aquele do, embora seja mais de um, este aqui é o daquele do decreto dos portos. Foi muito falado, nós três ou quatro. Os valores, Dona Magda, quais são acusados? E ele e o sócio dele, o Rodrigo Rocha Loures. Lembra aquele? Ah, o do Amado, o do Amado. A primeira instância que devem acelerar e devemos ter punições, todas originadas da Lava Jato. Muito bem. Por falar em punições, posso falar de uma punição que vai ser muito cara para o jogador Daverson, porque ele, no clássico, né, Palmeiras e Corinthians, ele acabou perdendo a cabeça e acabou cuspindo em um jogador adversário. E essa, vamos dizer, cusparada custou 350 mil reais em multa para o jogador. Prestou atenção? Além de ser feio cuspir no outro, custa caro, tá? Pensem nisso enquanto eu lhes digo até amanhã. Beijo! Atualidade Espampa, oferecimento Cicred. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.